Deixa eu abrir o Cyber aqui, fechar esse LOL. Vambora, mano. E lembrando que eu sou meio devagar pra esses jogos aí, mano. Então vocês vão ter que me passar uma visão também, alguma coisinha, né? E... vamos nessa. Fácil, normal ou difícil? Só difícil, né, mano? Não precisa ser muito difícil, não. Eu já sou meio devagar, entendeu? Nômade marginal ou corporativo? Puta merda, velho. Votação? Faz votação, então. Faz votação. Enquete, enquete. Ninguém quer corporativo, o povo quer nômade. Eu acho que o nômade é mais... é mais bala também. Nômade é massa, mano, que aí nós mora onde nós quiser, né? Ô, meu mulher. Mulher é mais hype, mano. Mulher dá mais um... um poder, tá ligado? Tenta se fazer. Tem pessoa cabeluda? Vamos fazer um cabeluda, então. Não, se dá pra fazer um cabeludo, vamos fazer um cabeludo. Vou tentar fazer eu, então. Não, eu não fico com franjinha, não, né? Caralho, esse aqui pique... Chitãozinho chororó. Raiz. Caralho, esse moicano invertido aqui, velho. Não, esse moicano invertido aqui, velho. Que isso, velho. É esse 10, né, mano? É esse 10, é esse 10. É esse aqui, é o miozinho. Número 10. Miozinho que tá tendo. Genitália agora. Tem que ser igual um da vida real, mano. Nossa, mas esse aqui deu uma emagrecida, hein? Não tem um minozinho que esse, não? Olha lá. Meu amigo! Nossa, esse aqui tá magrinho, peraí. E assim começa a sua história em Night City, bora. Tá, esse sou eu. Ixi, eu cortei? Tô cortado? Safe, safe. Fazer gambiarra, vou dar um jeitinho ou eu tô pensando? Será que nós dá um jeitinho, mano? Tá pronto, bora. Fechou, mano. Entra no carro, bora. Tá, deixa eu ver no que vai dar. Não quer ligar, mano? E agora? Até que deu pro gasto. Aí, mãe. Nem sabia que tinha cliente aqui. Chegou tem umas horas. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Valeu, Matheus Stainer, pelo Prime Zadis. Seja bem-vindo aí, Matheus. Muito obrigado pela força, fio. Foi mal ou eu tô só de passagem? Tô só de passagem? Não se preocupa, já tô de saída, compadre. Faltou responder a minha pergunta, né? Eu sou o Andrew Jones. Já deve ter ouvido falar de... Fogado, hein, mano? Não. Não sei não, na real. Você não gosta de se entormar, né? Fogadinha esse cara, hein, mano? Caralho, olha dentro do carro aqui, sano. O carro é nômade? Por essa eu já espero. É nômade, nós é nômade. Só vou consertar e ir embora. Algum problema, não é? Se tiver algum problema. É, ué. Só me dizer logo. Tá folgado, vamos ver. Vou te falar qual é o problema. Nada me imputece mais do que gente estranha. Onde teu clã armou o acampamento? Tô sozinho, mano. Não tem clã, nem acampamento. O cara é chato, ué. Caralho, o cara é tudo folgado, mano. Fechar a porta, eu não quero anjar problema. Você gosta de ficar se ouvindo? Não, não quer problema, não. Vamos fugir de problema. Deixa bem claro. Não quero arrumar confusão. É, vambora. Eita, porra. Uai. Pera aí, que tá esquisito. Pra onde que eu tenho que ir? É pro outro lado, né? Caralho, doideira digitar isso aqui. Pera aí. Dirigi. Pera aí, pera aí. Tá muito sensível, mano. Tá muito sensível. Tá muito sensível. Tô pegando. Fazer um drift aqui. Meu amigo, vai ser magro, galera. Já aviso. Vai ser magro. Pede ajuda pra ele logo, mano. Eu preciso de ajuda. Só mais uma vez. Só mais uma vez. De novo. Tenho que encontrar o cliente com a minha carga. Mas não sei onde ele tá. O cliente pode ter deixado o recado. Pode conferir pra mim? Deixou o recado mesmo. Claro que deixou, pô. Tamo a topar o Jack. Tá, é isso mesmo. Volta pro carro. Vixe, não desce por aqui mesmo. Se passa, senhor. É só descer. Eita, só pulou. Meu amigo, como é que desci ali? Vamos ver se vai melhorar aqui pra pilotar ele. Aí, mano. Aí, ó. Aí, mano. Só que ele... Esse carro aqui, ele é difícil de controlar ele, mano. Porque ele é muito... Você só encosta, né? Você só dá um tequinho, ele já coisa, mano. Olha isso. É um tequinho. Tem que frear, né, mano? Tô esquecendo de frear, velho. Mano, um tequinho. Sim. O que é isso, rapaz? Não, deixa esse cara quieto, né? Tá me procurando, né? Tava, Jack. Eu sou o V. Parece que tu tem uma carga pra transportar. De onde vim, compartilhamos um pouco da alma antes dos negócios. Ó, ele é... Um costume. Nasci em Night City. Haywood tá no meu sangue. Nunca fui em Night City. Não significa muito pra mim. Então, pensa num lugar onde todo mundo é família. Acho que entendo. Vocês nem precisam gostar um do outro. Mas é tudo família. Haywood, assim. Além disso, todos carregam ferro. E você? Dá pra dizer que eu vim da minha própria Haywood. Nós vamos nos dar muito bem. É, já gostei desse Jack aí, hein, mano. A carga. Que tem nela. Só vamos levar, mano. Não fica perguntando muito não. Vamos colocar no carro. Vambora, é. Já deu pra confiar no Jack. Bora, já vamos de... Siga o Jack. Fale com o Jack. Vambora. Ele pega a carga pra nós, né? Tá, ali, bora, Jack. Dirija até o local marcado. Ah, é só esperar a safe. Mandar um calma. Tu sabe que eles notam quando rola um nervosismo, né? Tu tem que se acalmar. Me entrega o manifesto. Eles precisam ver. O que significa? Perdido na chegada. Ou seja, a carga foi marcada como perdida assim que cruzou a fronteira. Que merda. Eita. O dono do veículo na área de inspeção deve se apresentar para mais averiguações. Eita. Vai dar merda, hein, Fê. E agora? Se a gente quiser que a galera faça vista grossa para os nossos documentos, vamos precisar molhar a mão. Tá com um chip card com o suborno? Chip card? Não esqueci disso aí. Se vocês tentarem cruzar a fronteira, abriremos fogo. O que é isso aí, amigão? O que é isso aí, amigão? As outras áreas são respeitadas. Olha lá, atravessei na faixa, Zé. Meu amigo. Salve, guerreiro. Beleza. Entrega os documentos e você pode saber como funciona. Conheço as regras. Tá tudo aí. Isso aí para não evitar problema, né, mano? Pode ser sim ou que não. Veremos o que está transportando. Tá tudo aí. Entregar soborno, ter alguma coisa errada. Deixa eu ver. Se tiver algo errado... Põe 90, tá. Pera aí. Eu sei que dá para resolver. Não falei nada ainda. A questão é... Vai ter alguma coisa errada para eu encontrar? Só dá o suor pro guerreiro, vai. Ficou faltando uma coisinha no manifesto. Esse cara é safado, hein? Ah, sim. Me ajuda. Você era de qual clã nômade? Não, nenhum clã. Piloto por conta própria. Coragem. Mas nada sábio. Sabe, sempre que vejo alguém que nem você, fico feliz de não ter escolhido essa vida. Digo a mesma coisa. Pode ir. Seu parceiro está te esperando no carro. Bora. Liberou. Safe. Bora, Jack. Só vamos, filho. Já te falo. Será que nós deixamos o Jack dirigindo, mano? Ele dirige para nós? Olha lá. O Jack dirige, né, mano? Vamos ver se laga com ele dirigindo, mano. Prepara a arma? Como é que prepara ela? Renardino chegando. Não me parece bom. Pare o veículo imediatamente. Vamos dar o tempo. Nossa. Puta merda. Você está transportando propriedade corporativa contrabandeada. Repito. Pare o carro. Veículo em combate. Sacar a arma no alt, guardar no alt também. Normalzinho, né? Vou para a janela. Tá. Safe. Nossa, mas parece que eu estou ruim de mira. Nossa, a mira está paia, galera. Não, estou dando um dano. Calma. Caralho, mas só essa pistolinha toma conta do recado, mano. Dá na cabeça, mano. Puta que pariu. Não tem uma mira, não? Aqui, mano. Aí a mira, porra. Nossa, os caras mal tomam dano, piada. Fudeu, galera. Aí, Gabi. Aí, agora ficou mal. Adeus, menino. Só meteu o pé. Cadê eles? Puta que pariu. Eu sou muito bom. Não vai. Não vai. Não fica parado. Só vai, filho. Tem que atirar aqui de pistola também é foda, né, mano? Não sei. Dá para sair, nós também. Sai quando quiser. Caralho, dá para ver que a cidade é coma, né, mano? É perigoso. Caralho, onde que nós está, mano? Era para ir na maciota. Sem arranhar treta. Calma. Esse tipo de merda acontece, hein, mano? Às vezes, essas coisas acontecem. O que acontece? A segurança da fronteira descobriu de qual corporação era a carga. É, mais por nós aqui, hein, mano? Você paga a minha taxa de transporte e eu que te pergunto. Eu que te pergunto. Você vai ficar chorando ou a gente vai resolver logo essa merda? Eu não vou mentir. Estou quebrado. Não dá para te pagar a hora. Qual que era a bet que abriu aí? Posso te pagar quando pegar o cascalho por essa bosta corpia que estamos carregando. E você está achando que eu vou esperar na boa vontade? Na verdade, eu não ia te pagar merda nenhum. Eu ia sumir e te deixar de mãos abanando. Pero... Aí nós já vai brigar com o Jack, né, mano? Tu é na moral. Agradeço a sinceridade. Agradeço a sinceridade. Estamos roubando a galera da pesada. Então deve valer um uedinho da pesada. Eita, é peixe? Não creio. Uma iguana? Iguana? Eu acho que é uma iguana do Caribe. Cutucar a iguana. Vamos cutucar ela. Está vivo, né, mano? Será que dá para tirar uma grana com ela? Mano... Valeu. Valeu, cara. De verdade. Pagar de barrentão está bem demais, não, né? É que rolo. Apertar a mão do Jack e vamos lá, parceiro. Você também é de boa. Quer saber, Jack? Até que tu é bem de boa. Caralho, gente. Tu não está falando sério, manito. Tá, parceiro. Vamos nos pegar o lagarto e sumir daqui. Caralho, meu lagartão... Eita, meu amigo peça. Caralho, viado. Joguei bala, hein, mano? Já estou gostando, mano. Tchau, tchau, tchau.